Portanto, que os dois ombros saibam se aproximar e encostar num a outro Para que vocês possam receber o fruto pleno do amor de Deus Segundo, oração conjugal Come from tailing to crown I'll take my soul, pour it out At your feet I'll wait patiently For you Oh, I will Forever and always Put you before me Till the end of time Right until then Till my last breath rolls in Oh, I am You are mine Sejam eternos enamorados Você sabe o que vocês fizeram para conquistar um a outro Continuem Continuem surpreendendo de uma maneira positiva Continuem encantando um a outro Trazem nas suas lábios as palavras que edifiquem, que erguem E não aquelas palavras que estou aí You fall from grace To your knees I'll wait patiently I'll wait patiently For you Oh, I will Forever and always Put you before me To the end of time But until then To my last breath rolls in Oh, I am And you are mine Someday We'll see Forever Means My Love Someday We'll see Forever Means My Love Nós Nós Pedimos Oh, Pai Que esses vossos filhos permanecem firmes na fé E amem os vossos mandamentos Que se concebem fiéis um a outro e seja para todos um exemplo Que Ele vos abençoe Vos ilumine E vos concede todas as graças necessárias Para que essa felicidade tão sonhada Seja eterna Na vida de vocês Assim seja Amém Forever and always Put you before me To the end of time Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe em uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe em teu meu amor A saúde e a inoração Pra salvar teu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe em meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe em uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe em nós dois Cabe em nós dois Cabe em seu amor Cabe em seu coração Cabe em seu coração Cabe em seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Coração não é tão simples quanto pensa Coração não é tão simples quanto pensa